Muito bacana ter você aqui, vamos falar sobre eleições, aliás a TV Franca foi um sucesso absoluto de audiência na cobertura do primeiro turno da grande festa da democracia e claro que você acompanha a repercussão o que está sendo feito ainda pelos cartórios eleitorais, dúvidas dos eleitores, afinal de contas teremos o segundo turno no dia 30 de outubro e também com toda a cobertura da nossa equipe de jornalismo e a nossa equipe de produção. Vamos lá para a redação, o amigo Celso Kinder vai trazer todos os detalhes Celso Kinder, segundo turno já no dia 30 de outubro, é isso? É isso mesmo Samuel Sintra, boa noite a você e a todos os amigos telespectadores e internautas Mais de 156 milhões de eleitoras e eleitores aptos a votar irão retornar às urnas eletrônicas nesse dia 30 de outubro para escolher o presidente da república no segundo turno das eleições Entre os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva do PT e Jair Messias Bolsonaro do PL Além disso, em 12 unidades da federação, 12 estados, a disputa para governador também será definida no segundo turno No primeiro turno das eleições, ocorrido no domingo, dia 2, Lula obteve 57.257.473 votos Ou seja, 48,43% dos votos válidos Já Bolsonaro alcançou 51.071.106 votos, o que representa 43,20% dos votos Com 99,99% das urnas apuradas e, claro, depois com 100% delas Dados dos resultados mostram que os votos válidos no primeiro turno alcançaram 95,59% Somando 118.226.172 Foram registrados 1.964.761 votos em branco, o que representa 1,59% E 3.487.835 votos núvolos, o que representa 2,82% Já a abstenção chegou ao número de 20,95% do eleitorado brasileiro, Samuel Sintra Pois é, obrigado aí ao Celso Kinder pelas informações Pessoal já de olho também, né, no segundo turno, dia 30 de outubro Aliás, o Kinder explicou direitinho o que teremos para presidente da república Mas também em estados Vamos ver então quais são esses estados onde nós teremos aí as eleições para o segundo turno Está aí na tela do JR23 para você que nos acompanha Em São Paulo, Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad Em Alagoas, Paulo Dantas e Rodrigo Cunha No Amazonas, Wilson Lima e Eduardo Braga disputam aí o segundo turno das eleições Tem mais estados também Na Bahia, nós teremos Jerônimo Rodrigues do PT ACM Neto do União No Espírito Santo, Renato Casagrande e Marato No Mato Grosso do Sul, Capitão Contar do PRDB E Eduardo Riedel do PSDB Continuando ainda para você que nos acompanha O segundo turno está chegando na Paraíba João Azevedo e Pedro Cunha Lima No Pernambuco, Marília Raiz e Raquel Lira No Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni e Eduardo Leite do PSDB Tem mais ainda? Temos também, é claro, mais votações também em estados para o segundo turno A disputa em Rondônia, Coronel Marcos e Marcos Rogério Santa Catarina, Jorginho Melo e Décio Lima E no Sergipe, Rogério Carvalho e também o Fábio E no Sergipe, Rogério Carvalho e também o Fábio